E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando Fácil, como vocês estão? Bem? Isso aí. Hoje eu lhes trago mais um vídeo de Mega Man X Dive, mais um vídeo com dicas e informações que eu sei que é o que vocês gostam. Hoje iremos falar sobre o modo co-op do game, tá bom? Irei trazer todas as informações, tudo o que eu sei, tudo o que eu posso passar para vocês e deixar vocês safos em relação a isso, tá bom? Mas antes não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo, para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no canal, todos os vídeos lançados, tudo, tá bom? Vamos lá então, para ser breve e objetivo. Chegamos aqui, dive, co-op e aqui está. Lembrando que o co-op é liberado no level 20 e você ganha uma nova fase a cada 5 levels. Level 20, 25 e assim vai, tá vendo? De 5 em 5, até o level que eu estou momentaneamente, level 60. Quais as diferenças das fases? Claro, as fases elas ficam mais difíceis, é meio óbvio isso. Mas uma fase te dá determinados itens como premiação, como vocês podem ver aqui, as fases com um final 0, que é 20, 30, 40, 50, 60, são capacete, peito e luva e o item da peça de armadura e as fases que terminam com 5, que é 25, 35, 45, 55, são o pente, a bota e esse lado aqui da armadura que eu nem sei o nome, acho que é regular, não sei o que lá. E claro, as peças. Quando você passa para um outro nível, qual nível assim, eu digo tipo do 20 para o 30, muda a cor do item, não o fundo, tá galera? O fundo vai ficar o mesmo, só que a cor do item fica um item melhor, né? Até porque eu não ia passar de fase e ficar ganhando as mesmas recompensas. Então isso sempre vai acontecer a cada nível de 0 que você passar. Como assim 0? 30, 40, 50, 60. É aí que muda o item. Tá vendo? O 20 é esse, o 25 é a mesma coisa, só muda qual peça da roupa. Aí no 30 já muda. Deu para vocês entenderem isso? Simples. Quando chega no nível 50, você começa a ganhar um outro item, que é a peça de armadura de alto nível. Como assim, Diogo? O que é que esse item faz? Vamos lá. Não seja apressado, já ia explicar. Vamos voltar aqui, vamos em equipar, vamos em depósito. Aqui em depósito, toda vez que vocês ganharem aquelas premiações, vem parar diretamente aqui. As roupas que você usa, tudo o que você ganha, aí você aqui mesmo, você avalia qual você prefere ou não, tá bom? Lembrando, aqui você pode, com aquelas peças, até para mostrar a função dela, você junta as peças e troca por qualquer armadura. Se eu tivesse 40 aqui, ou 50, né, que é o que pede nesse nível, eu trocaria por qualquer armadura e poderia tirar uma estrela, duas estrelas, três estrelas, ou até sem estrela se eu fosse muito azarado. Tá bom? Qualquer peça, ó, que tenha as outras armaduras que você vai passando, você vai ganhando, ó. Eu poderia fazer, ó, que nem aqui, ó. E até é bom mostrar isso, que tá vendo, ó, tem diferença. Começava com 20, só pedia, ó, pedia 10 peças para montar uma roupa, agora pede 20, depois 30, 40, vai só aumentando, até porque as roupas vão ficando melhores e muito mais úteis, mais fortes para o seu personagem. Tá bom? Essa parte explicada, tranquilo. Futuramente, quando vocês começarem a habilitar esse item, que é o avançado, vocês podem adquirir esse tipo de roupa com fundo dourado. Tá? Que são roupas muito mais fortes. Pode ver que eu tenho bastante acumulado, ainda não peguei, estava juntando, até trazer o conteúdo para vocês. E vocês podem formar a roupa. Aí vocês vêm aqui, depois de acumular esse item, que vocês ganham tanto lá nas missões, como vocês ganham no modo de arena, lá no PVP, e em outras recompensas. Então, acumule isso, que vai ser muito importante. Você clica em iniciar, como se fosse fazer. Sim. Top. Pronto a roupa. Volta aqui. Vai estar aqui. E, a fim de comparação, toda vez que você clicar em uma roupa, ela automaticamente já compara. E olha a diferença de níveis de roupa. Essa, que já tem uma estrela, ainda melhor do que essa, que eu tirei uma zero estrela, tem 3.472 de energia. A outra tem 5.124. Muito mais forte, muito melhor. Os outros status, tudo a mais. Então, é óbvio que eu vou alterar. E lembrando, toda vez que você desmontar uma roupa, você recupera o dinheiro e ainda 10 de peças. Só que as peças só contam nas roupas que tem o fundo roxo. As roupas com fundo azul não recuperam a peça. Tá bom? Pronto. Recuperei. Entenderam essa parte? Tranquilinho? Vamos falar de outra partezinha também muito importante, que é a melhoria de armadura. Como vocês puderam ver, eu acabei de tirar... Deixa eu voltar aqui, ó. Pra dentro. Acabei de tirar uma roupa, um capacete que era do laranja e que estava a 50. Eu troquei e continuou a 50. Essa é a parte que a galera se confunde. Porque tem muita gente que pensa, poxa, eu vou upar essa roupa à toa, sendo que vai vir roupa melhor. Não, galera. Vocês podem upar. Porque o nível da roupa, o tanto que você upor, não vai mudar de uma roupa pra outra. Vai continuar. Só muda a roupa. Vocês conseguirem entender, eu posso trocar quantas for aqui que vai continuar. Vou fazer outra melhoria. Vou pegar agora um peito aqui, no avançado. Ó. Sim. Peguei um peito, duas estrelas. Muito bom. Tirei um peito muito bom. Olha lá. Vou trocar. Vocês estão vendo que aqui é 50. Tá vendo aqui em cima? Tem um 50 ali em cima do peito roxo. 50. Vou trocar e vai continuar. Troquei. Tudo que eu gastei nesse roxo ou em outras roupas continua. Só a roupa que muda. Tá bom? Desmontar. Ok. Já expliquei essa parte aqui pra vocês. Tranquilamente. Creio que vocês entenderam. Vou voltar aqui. Vou vir aqui no corpo e vou explicar a outra parte. Que são os bônus extras. Que eu creio que alguns tem dúvida. Como que funciona? Toda vez que você concluir a fase com outro jogador, você ganha esse bônus aqui. Que é o pacote de recursos do aumento de poder. Entendeu? Use para ganhar vários programas de experiência e materiais para criar cartas. Que é muito bom. Lembrando, você tem que concluir com outro jogador. Não se esqueçam disso. Tá bom? Já a moeda, ficha corpo, que você pode trocar na loja, que eu já mostrei em outros vídeos. Vocês podem adquirir jogando com outros jogadores também. Porém, você quer criar uma sala, abrir. Vou demonstrar pra vocês. Tem que... Ah tá, esse modo aqui eu ainda não conclui. Aqui ó. Criaram uma sala, ok. Tem que estar com o modo desafio colocado. Se vocês concluirem sem o modo desafio estar habilitado, não vai valer. Vocês não ganham essa moeda. E como pode ocorrer aqui ó. Você pode entrar lá na sala todo empolgado pra... Cadê o modo desafio? Se você não concluir no mínimo uma vez antes. Tá vendo que o meu tá sem estrela? Porque eu não joguei esse modo ainda. Você não tem como jogar o desafio. Tem que concluir uma no normal pra depois habilitar o desafio. Ficou bem explicado pra vocês? Outra coisa que eu lembrei aqui. Vocês só tem direito a duas recompensas por dia. Como assim? Vocês não podem ficar simplesmente ganhando suas roupas o tempo todo jogando aqui. Senão seria muito fácil conseguir as armaduras e as peças. Iam ser muito roubadas. Como já diz aqui embaixo, você só tem duas recompensas por dia. Então, sejam objetivos. Foquem sempre nas maiores. Vão sempre upando o nível. E ganhando as melhores armaduras conforme o nível que você pode. Mas, essas recompensas aqui ó. Esse bônus e esse aqui. Tá vendo que o meu tem uns atingidos já e outros não? Vocês podem ganhar depois. Entendeu? As recompensas só contam pra esses itens aqui de baixo ó. Eu tô clicando pra vocês verem ó. Só esses de baixo que conta. Só eles. Esses outros dois não. Esses dois aqui ó. Então, você pode até sem já ter concluído isso aqui e ganhar. Entendeu? E lembrando, você tem direito isso semanalmente. Todas essas fases você pode fazer. Tá vendo? Isso aqui daqui a pouco eu vou fazer com um colega meu. Eu vou vir. Vou jogar o modo desafio. Por mais que essas roupas não me interessem. Mas eu já não ganho a recompensa mais hoje. Porque eu já peguei. Eu vou ganhar essa recompensa aqui das moedas. Que é muito bom por sinal. Tá bom galera? Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Se alguém quiser jogar comigo o modo co-op. Que é atualmente o único modo de você jogar com um colega. O outro modo vocês vão falar o PVP. Mas você não joga. Você batalha contra ele. Então, o modo co-op. Que você batalha contra outros monstros. Mobs do jogo e tudo mais. É esse. Tá bom? Caso alguém quiser. Eu vou clicar aqui. Tá aí o ID da minha conta. Quem quiser me adicionar. Pra jogar comigo. Até esqueço. Tem gente que já perguntou. Tá aí o ID. Pode copiar e depois mandar lá. Que eu vou adicionar todo mundo. Tá bom? E a gente joga um scope junto aí. Eu espero que o jogo lance mais modos co-op. Lembrando que a gente joga no server latão. Talvez tenha alguns outros modos. Eventos que a gente joga ao lado dos seus colegas. E tudo mais. Seria muito legal. Tipo esse Redbox. Podia fazer um em grupo. Seria legal também. Entendeu? Mas até o momento é o que temos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Curtir. Comentar. Galera. Deixa no comentário o que vocês tem achado dos vídeos atualmente. Que eu tenho trago para vocês. Tem gostado. Como que tá o áudio e tudo mais. O som no fundo do jogo. Se tá saindo direitinho. Até a próxima galera. Valeu. Fui.